Hoje tá um, assim, na intimidade do cantor, né? Sim. Na intimidade do cantor gospel, ainda mais o gospel. Eu até falei esses dias, eu tava conversando com um amigo meu, eu falei que todas as vezes que eu quis cantar em alguma igreja, tipo assim, a gente tinha aquela questão de, ah, igreja grande, né, igreja pequena. Depois de eu amadurecendo, né, normal. Quando eu era adolescente, a gente tinha aquela questão de receber o grupo de louvor da igreja, né, e depois a gente ia fazer o louvor na igreja que foi convidada, né. Aí eu confesso, né, a gente ia, ensaiava guitarra, violão, bateria, queria fazer o melhor e tal. Mesmo que era pra Deus, a gente tinha aquela questão do ego. Não é coisa de adolescente, acho que todo adolescente tem isso. E eu sempre falava assim, ah, eu queria cantar naquela igreja tal, por causa da questão de, né, de visibilidade, coisa de adolescente. Só que nunca dava certo. Quando dava, eu não saía do jeito que eu queria. No dia que eu falei assim, Deus, olha, aquela igreja ali, poxa, que igreja bacana, se eu der a oportunidade, um dia eu, né, eu quero um dia cantar naquela igreja ali. Rapaz, era algo assim de Deus realmente, não era forçado, né, que eu tinha que ter um contato com alguém da igreja e tal, não. Era algo de Deus. Daqui a pouco meu telefone tocava, uma semana, um mês, dois meses. Espontaneamente? Ou é o César Melo assim, ah, a gente é da igreja tal, a gente queria que você viesse aqui, entendeu? Então assim, igual você falou, tem algum lugar, eu deixo assim bem na mão de Deus. Todo local que você quis ir. É, entendeu, porque Deus tem um propósito. Deus permitiu, você foi, né? Isso, Deus tem um propósito. Lógico, a gente pensa, ah, o Jesus da Verão, né, Ah, o maior evento do gospel no litoral. Sim. Entre outros, né? Inclusive o Vem Louvar de São Mateus. Vem Louvar, né? Você se apresentou, né, no Vem Louvar. No último que teve. Que saudade aí do Vem Louvar, né? Tchau, tchau.